Boa tarde! Tudo bem, meus amores? Essa semana a Tchacala resolveu fazer esse vídeo bem pequenininho pra dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Logo, logo nós estaremos juntos pra fazermos várias atividades legais, tá bom? Beijo no coração de vocês, amo muito vocês! Tô querendo ir pro colégio. Faz coraçãozinho. Joga um beijinho. Olá, tudo bem? Oi, eu? Como você tá, Tch? Instácia. Fala, eu vou fazer meus trabalhos hoje. Olha, tá, tá. Tá um balo hoje. Aí minha mãe vai gravar pra mandar pra senhora. Olha pra câmera, olha pra gravar. Senhora. Fala, saudades. Saudades. Fala, logo, logo a gente vai se ver. Logo, logo, vê. Fala, fica com o papai do céu. Papai do céu. Eeeeee... Acabamos de receber um vídeo bem carinhoso da Tia Carla. E a gente vai mandar um beijinho pra ela, né, Gabriel? Olha ali. Vamos cantar a musiquinha. Não atire o pau no gato, tô, 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 porque isso, tô, não se faz, faz, faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, jamais. Beijo, Tia Carla. Beijo, Tia Carla. Beijo, olha lá, ó. Ó. Vai. Oi, Tia Carla. Oi, Tia Carla. Fala, Tia Carla. Um beijo. Tia Carla, beijo. Beijinhos. Beijinhos. Dá tchau pra ela. Beijinhos. Beijinhos. Manda um beijinho. Eu também tô com saudade, Tia Carla. Até logo. Beijo, te amo. Tchau. Boa noite, Tia. Tô com saudade. Não vejo a hora de voltar pra escola. Beijo. Tchau. Oi, Tia Carla. Tudo bem com você? Eu tô me recuperando, graças a Deus. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar juntos de novo. Eu, você, meus colegas. Tô com saudade. Muito saudade de vocês. Das aulas. De todo mundo aí. Um beijo. Um beijo. Poxa. Ah, eu tô com saudade. Um beijo. Meu nome é João. Eu tô com saudade. Eu tô com saudade. Eu tô com saudade. Água. Vamos lá. Miguel, tchau, tchau. Dá um tchau pra Tia Carla. Isso. Eu também. E como é que tá seu quarentano aí? Eu tô sentindo muita falta com você. Beijo. Tchau. Oi, Tia Carla. Tudo bem? Tô com muita saudade de você e dos meus amigos da sala de curso. E tô com saudade da escola Miguel. E tô com saudade da minha turma e dos professores. E eu tô terminando de fazer os meus deveres. Eu tô prestando atenção. Um beijo. E um abraço. Tchau, cara. Tchau, cara. Já dá esse beijo. Cara. Tudo bem? Tudo. E você, tá bem? Tô com saudade. E a Sofia, tá boa? Eu lhe mandei. Você tá acordando, soldate? Beijo, abraço. Beijo, abraço.